O Tribunal Superior Eleitoral iniciou hoje os trabalhos do segundo semestre. Na sessão de abertura, a presidente Carmen Lúcia afirmou que o TSE trabalha para demonstrar que o Brasil é um modelo de democracia. A ministra Carmen Lúcia reforçou que o foco do tribunal neste semestre será a realização das eleições municipais. Faltam 65 dias para o primeiro turno, que será realizado em 6 de outubro. O segundo turno, onde houver, será no dia 27. Do início a este segundo semestre, certa de que será um período de muito trabalho, como é próprio das eleições municipais todas as vezes que ocorrem, mas também um trabalho feito para o fortalecimento da democracia brasileira, para as melhores condições, para que nós tenhamos uma eleição democrática, segura, com urnas auditadas, com segurança absoluta para os eleitores exercerem livremente o seu direito de voto. O procurador-geral da República, Paulo Gonê, participou da sessão de abertura e elogiou o trabalho do tribunal. Continue trilhando o caminho de êxito que conheceu no semestre passado e com a garantia serena de que nós teremos eleições justas, transparentes, corretas e expressivas da verdadeira vontade do eleitor. E a maior garantia desse futuro é este tribunal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que senadores e deputados federais só podem destinar emendas no orçamento para beneficiar os estados pelos quais foram eleitos. A decisão foi tomada depois de uma audiência entre o ministro e representantes dos três poderes. A audiência foi convocada para discutir uma ação apresentada pelo PSOL. O chamado orçamento secreto é como ficaram conhecidas as emendas que destinavam recursos públicos a estados e municípios de forma anônima. Em dezembro de 2022, o STF determinou que todos os pagamentos devem ser divulgados de forma detalhada. Uma das denúncias é que os parlamentares passaram a classificar as emendas de relator, chamadas de RP9, como se fossem emendas de comissão, as RP8, para burlar a decisão. Não basta mudar o número para mudar a essência. Se na RP9 é preciso cumprir a Constituição no que se refere à transparência ou publicidade e rastreabilidade, por idênticas razões, tal como fixado no Acordo do Supremo, é preciso atender isto também em relação à RP8. Após reunião, o ministro deu prazo de 30 dias para que o Executivo e Legislativo forneçam mais informações e deu 90 dias para que a Controladoria-Geral da União faça uma auditoria no repasse de emendas para ONGs. O ministro também determinou que, a partir de agora, deputados e senadores somente poderão destinar emendas aos estados pelos quais foram eleitos. A audiência de conciliação marcou a abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal neste segundo semestre. À tarde, na primeira sessão plenária, o presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, fez um balanço do recesso do Judiciário e voltou a rebater críticas sobre viagens de ministros do STF. Em julho, Barroso participou de eventos em Portugal, Espanha e China. Outros ministros também viajaram para a Europa. Segundo notícias veiculadas na imprensa, somente com o pagamento de diárias à segurança de um dos magistrados, o STF gastou mais de R$ 100 mil. O tribunal não controla ou fiscaliza viagens privadas ou compromissos privados dos seus ministros. E queria lembrar sobre a questão de seguranças, que tem sido também repetidamente enfatizada. O mundo, infelizmente, mudou. E quase todos nós aqui já vivemos momentos difíceis de tentativa de agressão, de ameaça, de agressão, de hostilidade. Uma das demandas era saber qual o nome da segurança que acompanhava quem. Essa demanda nós não podemos atender, porque essa demanda compromete, evidentemente, a segurança dos ministros. A Polícia Federal realizou hoje a segunda etapa de uma operação que investiga desvios de dinheiro na compra de respiradores durante a pandemia da Covid-19, realizada pelo consórcio do Nordeste. Os agentes foram autorizados a cumprir 34 mandados de busca e apreensão na Bahia, no Paraná, Rio de Janeiro e em São Paulo. Entre os crimes investigados estão desvio de recursos públicos, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Começou a valer hoje a cobrança obrigatória do imposto de importação para compras no exterior de até US$ 50. A medida é um pedido antigo do empresariado brasileiro para tentar equilibrar a concorrência com os produtos estrangeiros. Ali se criou o hábito de fazer compras online após a pandemia. As roupas são os itens preferidos. 80% do que ela veste é adquirido pela internet. Mas agora ela confessa que vai ter que pôr o pé no freio. Eu acho que não vai ter como continuar comprando no ritmo que eu costumava comprar. Eu gosto muito de comprar pela internet. Pelo mês, eu costumava fazer pelo menos duas compras por mês de roupa pela internet. Então, acho que isso vai diminuir bastante. Depois de muita polêmica, começou a valer hoje a cobrança que ficou conhecida como a taxa das blusinhas. A compra feita no comércio online de produtos importados no valor de até US$ 50, o equivalente a US$ 280 pela cotação atual, agora terá um acréscimo de 20% no valor total, incluindo o ICMS. Com a inclusão dos impostos, uma compra de US$ 50, por exemplo, terá um custo adicional para o consumidor de cerca de US$ 20. Já os produtos que custam entre US$ 50 e US$ 3 mil continuam com a taxação de 60%. Se você somar o imposto de importação mais o ICMS, o total de tributos é 44,5%. Ou seja, se você comprar um produto de R$ 100, a partir de hoje você vai pagar R$ 144,50 mais ou menos. Então, a ideia é que as pessoas não estejam tão incentivadas a comprar esses sites que são muito baratos. Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, sete em cada dez consumidores de sites internacionais devem reduzir as compras. Isso ajuda, mas não resolve, porque se você considerar 20% mais os 17% de ICMS, você tem ali um efeito somente, você vai ter algo próximo de 40% de imposto total incedindo sobre aquele bem. O empresário brasileiro que tenta importar esse produto para revender no seu negócio, ele paga em média 90% de imposto. O dólar fechou em alta de 1,43%, cotado a R$ 5,73, maior patamar desde dezembro de 2021. A alta foi provocada por um movimento global de forte aversão ao risco, que também afetou moeda de outros países emergentes. Dados que indicam uma economia mais fraca nos Estados Unidos aumentaram o temor de uma recessão na maior potência do planeta. Já no mercado doméstico, investidores reagiram mal ao comunicado do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Copom manteve os juros em 10,5% ontem. Mas, na visão do mercado, adotou um tom menos duro do que o esperado em relação ao risco de inflação e a consequente possibilidade de aumentar os juros. O presidente Lula sancionou hoje a lei do novo ensino médio, mas vetou trechos relacionados ao Enem. O texto foi aprovado no Congresso no mês passado e faz alterações na carga horária nas disciplinas obrigatórias e optativas dos alunos do ensino médio a partir de 2025. Um dos pontos vetados pelo presidente Lula foi a cobrança de disciplinas opcionais para os estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para o Planalto, o conteúdo flexível poderia comprometer a equivalência das provas. Pela lei sancionada hoje, a carga horária para a formação do aluno será de 3 mil horas. Desse total, 2.400 horas deverão ser dedicadas às disciplinas gerais, como português e matemática. As outras 600 poderão ser preenchidas com matérias opcionais à escolha do estudante. No caso do ensino médio técnico, a carga horária obrigatória será de 2.100 horas. As 900 horas restantes terão de ser dedicadas ao ensino profissionalizante. Ainda pelo texto, apenas o inglês será considerado língua estrangeira obrigatória. O espanhol poderá ser adotado de acordo com o plano de ensino de cada estado, assim como as línguas de origem em comunidades indígenas. As regras do novo ensino médio já começam a valer em 2025. O Brasil registrou mais de 800 mil casos de violência contra crianças e adolescentes no primeiro semestre do ano. No Ceará, os casos de maus-tratos aumentaram mais de 30%. Essa adolescente que não pode ser identificada foi torturada e espancada pela mãe da infância até os 14 anos de idade, quando foi acolhida em um abrigo. Ela não deixava eu fazer cursos, ela só me deixava dentro de casa e às vezes por besteiras ela me batia. Apanhei de cabo de vassoura, minha mãe já quebrou o balde na minha cabeça, nos meus irmãos. Já apanhei de várias outras coisas também, já apanhei de cinturão, já apanhei de cipó. Elas chegam realmente bastante inseguras, são transtornos dos mais variados possíveis e com a gravidade bem elevada. Transtornos de ansiedade generalizada, por exemplo, insegurança, muita desconfiança realmente que prejudicam qualquer tipo de relação afetiva que elas possam ter. No Brasil, no primeiro semestre desse ano, cerca de 150 mil denúncias pelo Disque 100 expuseram aproximadamente 870 mil violações contra a criança e o adolescente. No Ceará, foram registradas em torno de 4 mil denúncias, totalizando 24 mil violações no período das 184 cidades do estado, 150 tiveram registros. A violência contra a criança e o adolescente aumentou em todos os aspectos em 2023, segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. O estupro continua sendo o crime mais recorrente. Foram 230 a cada 100 mil crianças e adolescentes vítimas dessa barbárie. O resultado da pesquisa sugere que as crianças de 10 a 13 anos estão cinco vezes mais suscetíveis ao crime de estupro. Nós temos no Brasil a própria questão do aumento do consumo de drogas, de álcool e também nas crises familiares, nas separações dos casais, o aumento da pobreza, da miséria. Todas essas situações contribuem também para o aumento da violência contra crianças e adolescentes. Essa adolescente, que foi acolhida em um abrigo, encontrou forças para superar os traumas e motivação para viver. Eu tenho o sonho de ser jogador de basquete, porque lá na minha escola tem tipo uma equipe que a gente tem um professor, que é o tio Rui, a gente joga basquete. Aí, de vez em quando, a gente faz alguns campeonatos. Dois brasileiros foram agredidos por um vendedor em Mar del Plata, na Argentina. As vítimas, que são de Unaí, Minas Gerais, e estudou medicina no país, afirmam que foram alvo de xenofobia. O crime ocorreu em uma barbearia, quando o comerciante foi oferecer produtos ao casal. Com uma resposta negativa, o homem começou a xingar os brasileiros, só por serem brasileiros. Assustados, eles saíram do local e foram para um supermercado. Nessas imagens, é possível ver o agressor entrando no estabelecimento e batendo neles. O caso foi registrado como agressão. Um policial militar foi baleado na zona leste de São Paulo. Ele pilotava uma moto e tinha acabado de sair de casa. O estado de saúde dele é considerado estável. Eram sete e meia da manhã. No alto do vídeo, dá para ver um carro prata sendo estacionado. Dois homens encapuzados saem dele e caminham até a esquina. Na sequência, surge o PM de moto. Os criminosos atiram várias vezes na direção do agente, que é atingido, mas consegue escapar. Os atiradores entram no veículo e vão atrás. Outra câmera de vigilância flagrou os bandidos deixando o local onde a emboscada foi armada. As cápsulas da munição usada no ataque ficaram espalhadas pelo chão. Os atiradores usaram uma pistola e um fuzil na tentativa de matar o agente. Mesmo baleado na cintura e na perna, o policial conseguiu chegar em um supermercado. Lá, pediu ajuda. Equipes da PM que estavam na região foram para o local. O helicóptero Águia da PM foi chamado para socorrer o PM. Minutos depois, a vítima foi levada para o Hospital das Clínicas, na região central da capital paulista. Durante o socorro, o PM disse que o ataque pode ter sido motivado por vingança. É que em uma das ocorrências anteriores, ele matou um homem suspeito de ser integrante do PCC, o primeiro comando da capital. Desde então, estaria jurado de morte por membros da facção criminosa. O veículo prata foi abandonado a cerca de 3 quilômetros de onde o policial foi baleado. Pedimos perícia a eles para o veículo utilizado, uma vez que ele foi encontrado, para ver se nós conseguimos identificar, através das digitais, alguns dos participantes dos executores. Na Bahia, câmeras de segurança flagraram agentes torturando um preso no conjunto penal de Brumado, no sudoeste do estado. As imagens mostram o momento em que um agente dispara uma bala de borracha na perna do detento que estava deitado. Ele também é agredido com chutes e cotoveladas. Segundo o Ministério Público, o caso aconteceu em outubro de 2023 e o ex-diretor da unidade, a diretora adjunta, o supervisor e três policiais penais foram denunciados à justiça. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia informou que colaborou com todas as informações necessárias à denúncia e que os servidores e policiais penais envolvidos foram afastados. A defesa dos policiais alegou que a unidade contava apenas com três agentes para cerca de 600 presos e que o interno era agressivo e incitava a massa carcerária. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o novo aumento dos impostos que incidem sobre o cigarro. Segundo o decreto, o preço mínimo de venda no varejo do maço de cigarros sobe de R$ 5,50 a partir do dia 1º de setembro. Já a alíquota do IPI por maço subirá de R$ 1,50 para R$ 2,25 a partir do dia 1º de novembro. O governo federal ainda não informou quanto será arrecadado com a nova tributação. O último reajuste feito nas alíquotas do cigarro foi em 2016. Nos últimos seis anos o Brasil registrou queda de 35% na exportação de veículos produzidos no país. O número de veículos produzidos no Brasil e que foram exportados caiu de 629 mil para quase 404 mil entre 2018 e 2023, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Nós tivemos uma queda substancial do principal mercado de destino, que é a Argentina. Essa queda da Argentina nos últimos anos vinha sendo compensada pela maior penetração brasileira em outros mercados, sobretudo Colômbia e Chile. Acontece que, do ano passado para cá, os mercados para além da Argentina também caíram. Diante do cenário, a associação reduziu no início do mês a projeção de crescimento das exportações para este ano, que tinham expectativa de alta de 0,7%, mas agora indica recuo de 20,8%. A revisão de projeções se dá em duas direções. Queda nos mercados de destino, sobretudo Chile e Colômbia. Um pequeno aumento no mercado mexicano, mas uma diminuição em relação ao ano passado. E uma maior presença de competidores asiáticos no mercado latino-americano. Segundo a Anfávia, no primeiro semestre do ano, o país registrou queda de 28% nas exportações, quanto comparado com o mesmo período de 2023, passando de 239 mil para pouco mais de 170 mil unidades vendidas ao exterior. Além disso, a produção de veículos caiu 26%. Justamente pelo fato de ser uma indústria pouco competitiva e tende a perder mais força ao longo do tempo, a gente vai continuar importando. Só que o governo, pela linha desenvolvimentista que tem, a linha de fomentar a indústria nacional, tende a impor mais barreiras tarifárias para a gente começar a produzir aqui dentro e não importar de fora. Isso deixa o produto importado mais caro. Só que mesmo importado, pela vantagem comparativa chinesa, a gente acaba pagando mais, mas ainda pagando menos do que comprando daqui. Nós precisamos ter também um apoio, nesse sentido, de novos acordos comerciais para o escoamento da produção. E o escoamento da produção aqui não é simplesmente pelas nossas empresas. É a geração de emprego no país, uma produção maior aqui, gerando emprego e gerando renda para o nosso trabalhador e mantendo o capital dentro do Brasil. Vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida. Hoje é dia mundial do aleitamento materno. A data marca o início do agosto dourado, mês de conscientização sobre a importância deste ato. O tema deste ano é amamentação. Apoie em todas as situações. A Anne é mãe do Bernardo de quatro meses. Logo que o pequeno nasceu, ela teve bastante dificuldade para amamentá-lo. Com muita paciência, ela superou essa fase e hoje aproveita o momento. É uma conexão única, né? É algo que só eu posso fazer. Sinto que eu estou nutrindo, que eu estou alimentando ele, né? Que eu estou dando vida para ele, né? Porque querendo ou não, é isso que sustenta ele hoje. Segundo especialistas, o aleitamento materno é extremamente importante, principalmente nos primeiros seis meses de vida. Ele reduz o risco do desenvolvimento de diabetes, hipertensão, colesterol alto e obesidade na vida adulta. Também favorece o desenvolvimento cognitivo, respiratório, da fala e ainda fortalece o sistema imunológico do bebê. Porque a mãe vai estar passando já os anticorpos que ela tem para este bebê. A mãe recebeu vacina, ela já tem os anticorpos e ela passa através da amamentação. Por isso que a gente sempre fala, né? Que a amamentação, ela é completa. Mas nem todas as mães conseguem amamentar os bebês. Daí a importância da doação do leite humano. O estado de São Paulo tem 58 bancos e 52 postos de coleta de leite materno. É a maior rede do país. Só entre janeiro e abril deste ano foram doados mais de 19 mil litros no estado. 23% a mais do que no mesmo período do ano passado. Depois de doado, o leite passa por um processo de pasteurização e de controle de qualidade. Depois pode permanecer congelado por até seis meses, para então ser consumido por outro bebê. Um pote desse de 350 ml de leite humano, por exemplo, pode amamentar cerca de 17 bebês. Todas as mulheres que estão saudáveis e que têm leite excedente, elas podem doar leite. Elas entram em contato com o banco de leite mais próximo e a maioria desses bancos, eles possuem coleta domiciliar. Então, portanto, ela não precisa sair da casa dela para fazer essa doação. No caso da Gladius, a coleta era feita no hospital mesmo. O Luan nasceu faz 12 dias e ela precisava tirar o leite porque ele não conseguia mamar. O que sobrava podia ser consumido por outros bebês. Mas agora o Luan já acertou o peito e a Gladius garante. A amamentação não tem prazo para acabar. Sim, até quando ele não quiser mais. Jovens e adolescentes estão enfrentando dificuldades para entrar no mercado de trabalho. Os recrutadores apontam problemas de comportamento. E o mais surpreendente, a falta de domínio da tecnologia na hora de contratar pessoas da chamada geração Z. E parte dessas dificuldades é com o computador, que muita gente com mais idade já domina. Eles usam o celular para tudo. Para trocar mensagens, acessar as redes sociais, jogar e assistir filmes. É uma geração conectada. 95% das pessoas entre 16 e 24 anos acessam a internet. 100% desse público pelo celular. O problema surge quando o assunto é mercado de trabalho. Se tem uma coisa que surpreendeu os recrutadores, é a dificuldade que a chamada geração Z, a geração da tecnologia tem, para usar esses tradicionais computadores de mesa. Isso porque eles estão mais acostumados a trabalhar com smartphones. E usar um programa de texto, uma planilha, tem sido um grande desafio para eles. Os e-mails, por exemplo, fazem parte do dia a dia das empresas, mas não dos jovens. Quando eles chegam aqui, geralmente a gente tem que ensinar tudo. Então, como responder com todas as pessoas em cópia, como colocar um anexo, como organizar a caixa de e-mails dele. Foi o caso da Larissa. Ela trabalhou 11 anos num mercadinho. Fazia tudo em blocos, usando papel e caneta. Quando veio para estagiar nessa empresa, precisou de ajuda. Elas explicaram que eu ia aprender aqui, que era um estágio, que realmente não ia ser fácil no começo, mas elas iam estar do meu lado. E foi o que aconteceu. Outro problema apontado por recrutadores é a dificuldade na comunicação pessoal, inclusive na hora da entrevista. Quando a pessoa está ali cara a cara, que é o que acontece no processo seletivo, ela acaba não conseguindo, às vezes, desenvolver e demonstrar uma boa comunicação, justamente por não estar mais habituada. Então, antes a gente conversava com o garçom, conversava com os colegas, conversava com a família e hoje aulas ocorrem de maneira remota, o trabalho em home office acabou crescendo também, então isso acaba prejudicando bastante. Então, para você da geração Z que quer entrar no mercado de trabalho, fica a dica. Olha, eu diria primeiro para essa pessoa pesquisar muito. Acho que o conhecimento é a melhor ferramenta. E hoje, justamente com a tecnologia, existem muitas possibilidades de aprender. Como se comportar num processo seletivo, que postura demonstrar, que ferramentas aprender disponíveis na própria internet. Então, até pelo próprio smartphone, ela consegue aprender o uso de várias ferramentas sem necessariamente ter um computador ou realmente ter aquele equipamento ali de maneira física. O mercado brasileiro de startups registrou um crescimento significativo no primeiro semestre do ano. Com soluções inovadoras, as empresas do setor conquistam cada vez mais espaço. Pedro começou a investir em tecnologia há oito anos. Inicialmente, criou uma startup de vendas de suplementos alimentares. Depois, desenvolveu um aplicativo para incentivar funcionários de empresas a praticar atividades físicas. As empresas têm um desafio muito grande de ter pessoas mais engajadas com o trabalho, com o dia a dia, mais produtivas. A saúde corporativa também é um problema muito grande. A ferramenta oferece interatividade e um programa de recompensas. 70 empresas de grande porte, a maioria multinacionais, utilizam o serviço. A gente vai criando estímulos para, de fato, engajar as pessoas com mudança de hábito e engajamento com atividade física. De acordo com a associação que representa o setor, o Brasil tem quase 13 mil startups. O volume de investimentos passou de 4 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Na comparação com o mesmo período de 2023, o crescimento foi de quase 40%. Este evento em Belo Horizonte reuniu representantes de 1.500 empresas de tecnologia. Uma das novidades foi um revestimento para a proteção de frutas. A película bloqueia a umidade e a oxidação. Eu penso que você tem um limão. Em vez dele durar 5, 6 dias fora do pé, ele passa a durar 15, 20. Se você vai exportar frutas, você consegue, por exemplo, mandar mamão para fora. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas 30% acabam sendo descartadas. Nos supermercados, o impacto com as perdas chega a 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. A gente está trazendo um produto que a gente consegue impulsionar ao mercado nacional, o agronegócio, que é uma potência aqui no nosso país. O lançamento desta ferramenta de medicina digital também chamou a atenção dos participantes do encontro. Um aparelho de teleconsultas para operadoras de planos de saúde, clínicas e hospitais. Eles fizeram uma triagem médica em mim com tecnologia e eu achei isso incrível. Tira pressão, batimento cardíaco, temperatura e oximetria. E já cai na consulta de telemedicina com o médico, já com essas informações. Com tanta inovação, o Brasil concentra metade dos investimentos em startups de toda a América Latina. Enquanto existir pessoas precisando de soluções novas, você vai ter empresas de tecnologia surgindo para resolver aqueles problemas ali. E o governo brasileiro assumiu temporariamente a embaixada da Argentina na Venezuela. O corpo diplomático de Javier Milley foi expulso do país por Nicolás Maduro, depois de o presidente argentino não reconhecer a vitória dele nas eleições de domingo. O repórter Marcos Amoroso, direto de Brasília, tem as informações para a gente. Que situação inusitada é essa, né, Marcos? Boa noite para você. Exatamente, Augusto. Muito inusitada, né? Boa noite a você, Amanda e a todos que nos assistem. Como que isso aconteceu? O Brasil assumiu a embaixada da Argentina depois que a chanceler Diana Mondino fez um pedido ao ministro de Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieiro. Com isso, o Brasil agora fica responsável por defender os interesses diplomáticos do país na Venezuela, além de garantir a segurança e integridade da embaixada da Argentina. E falando da embaixada, o governo brasileiro hasteou hoje a bandeira do Brasil por lá. Essa ajuda do Brasil também vai ser muito importante porque na embaixada da Argentina existe hoje seis venezuelanos asilados, que são adversários do governo de Nicolás Maduro. Então a função do Brasil vai ser garantir a segurança desse translado, da transferência desses seis asilados para alguma embaixada que provavelmente será de algum país da União Europeia. Nas redes sociais, o presidente argentino Javier Milley agradeceu ao Brasil por assumir a embaixada e representar os interesses dos argentinos. Ele lembrou que a diplomacia teve que deixar a Venezuela e que isso foi retaliação de Maduro pela Argentina condenar fraude na eleição de domingo. Milley disse ainda que os laços de amizade que unem a Argentina ao Brasil são muito fortes e históricos. Além da Argentina, Maduro também expulsou da Venezuela o corpo diplomático do Chile, da Costa Rica, do Panamá, da República Dominicana, do Uruguai e do Peru. Inclusive, o Brasil também está aí preparado para assumir a proteção de prédios e manter a segurança de cidadãos peruanos que estão na Venezuela, caso seja necessário também. No fim da tarde, a Secretaria de Comunicação confirmou que houve conversas entre o presidente Lula e os presidentes da Colômbia e do México. Os países divulgaram um comunicado onde afirmam estar acompanhando com muita atenção o processo de apuração dos votos na Venezuela. O texto também faz um chamado às autoridades eleitorais do país para que divulguem publicamente os dados por mesa de votação. E diz ainda que a soberania popular deve ser respeitada mediante a verificação imparcial dos resultados. O comunicado também pede cautela aos autores políticos e sociais venezuelanos para evitar uma escalada de episódios violentos. Durante todo o dia, a gente esteve aqui no Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência da República, e a expectativa é que houvesse também uma ligação de Lula, além dos presidentes do México e da Colômbia, também com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, o que, segundo a Secretaria de Comunicação da presidência, ainda não aconteceu e nem há previsão de acontecer. Augusto, Amanda. Obrigada, amoroso. E não é notícia desta noite. Kennedy Alencar entrevista Celso Amorim, chefe da assessoria especial da presidência da República. Amorim diz que o Brasil está decepcionado com a demora na entrega das atas de votação das urnas nas eleições presidenciais venezuelanas. Nós estamos decepcionados com a demora do Comitê Nacional Eleitoral em publicar os dados. Eu acho que, indiscutivelmente, o centro carta não é manipulado e já demonstrou. O presidente está numa posição de que é preciso mostrar os boletins de urna. Isso é um ponto de honra para o Brasil poder chegar a uma solução para o que está acontecendo lá. É, eu acho que é, digamos, o problema é que a Venezuela, em função de tudo que já aconteceu, em qualquer país, o ônus da prova está em quem acusa. Mas, no caso da Venezuela, o ônus da prova está em quem é acusado, ou quem é objeto de suspeição. E eu acho que, de fato, em função de tudo que já aconteceu, enfim, de todo o quadro político, há uma expectativa de que a Venezuela possa provar, que o governo venezuelano possa provar a votação que ele alega ter tido. A dúvida é, realmente, se a contagem corresponde às atas. Então, eles têm que mostrar as atas. Eu perguntei isso ao presidente Maduro, na presença do presidente da Assembleia, e ele disse que era uma questão de dois ou três dias. A Morim fez críticas ao governo israelense comandado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Para o diplomata, Netanyahu sacrifica Israel para se manter no poder. Não pode confundir três coisas. O povo judeu, o Estado de Israel e o governo Netanyahu. O nosso problema é com o governo Netanyahu. E essa guerra e, eventualmente, a escalada interessam ao Netanyahu, a guerra e a escalada, né? Isso é uma coisa curiosa que tem ocorrido em vários países, mas lá, muito especialmente. Porque, se ele sair do poder, é possível que ele seja preso, né? Ele tem várias acusações sobre ele. Há muita gente, muita manifestação contra ele. E a guerra é a maneira que ele tem de se manter, de continuar o poder. Sobre as eleições nos Estados Unidos, Celso Amorim ressaltou que o grande desafio da democrata Kamala Harris, depois da saída de Joe Biden da disputa, é tentar herdar os eleitores sindicalistas. A chance, acho que tem. Vai ser uma eleição muito dura. A grande dificuldade dela, e se ela conseguir isso, eu acho que ela tem muita chance de ganhar, é herdar os eleitores sindicalistas do Biden. Se ela conseguir herdar, eu acho que ela tem uma boa chance de ganhar. A Ué Notícias, Celso Amorim, também falou sobre mudanças na governança mundial. E disse que o caminho é o G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, do qual o Brasil faz parte. O Brasil vê necessidade de uma nova governança mundial. E eu acho que o embrião da nova governança mundial é o próprio G20. Porque é o órgão que reúne, digamos assim, representatividade com efetividade. O programa é notícia com Kennedy Alencar vai ao ar hoje, às 11h45 da noite. Não perca. Em meio à crise política e econômica, milhões de venezuelanos deixaram o país. Estima-se que 500 mil vieram para o Brasil. Depois de receber o apoio inicial, muitos imigrantes acabam escolhendo grandes centros para recomeçar a vida. São Paulo é um dos principais destinos. Esta Associação de Educação para Imigrantes e Refugiados atua desde 2020 na capital paulista. Até junho deste ano, cerca de mil pessoas foram atendidas. A gente tem um foco também muito grande no aprendizado da língua. Porque, de fato, você aprender a língua portuguesa não garante a integração na sociedade brasileira. Não te garante um trabalho, uma recolocação profissional, mas é uma ferramenta que facilita, sim, o seu dia a dia. Com o agravamento da crise econômica e social na Venezuela, muitos cidadãos deixaram o país. Já são mais de 5 milhões vivendo no exterior. Parte dessas pessoas encontrou no Brasil uma nova chance para recomeçar. Foi o que fez a Esmeralda. Professora graduada, ela deixou o país de origem há 3 anos. O baixo salário e a perspectiva de uma melhor qualidade de vida foram fundamentais na decisão. É impossível sobrevivir com um salário como professor de uma escola. Um salário de 50 reais. É impossível. Estou trabalhando como professora de espanhol legalmente no Brasil. A saúde que vocês têm, o sistema de saúde pública, é excelente, é maravilhoso. O atendimento, o acolhimento dos migrantes, o atendimento médico, os remédios de graça, é só no Brasil. Um relatório do Observatório das Migrações Internacionais do Ministério da Justiça e Segurança Pública aponta que, em 2023, cerca de 77 mil pessoas foram reconhecidas como refugiadas pelo governo brasileiro. 97,5% vieram da Venezuela. Estima-se que 568 mil venezuelanos vivem no Brasil atualmente. 700 municípios já têm a presença de pessoas venezuelanas. Então, é uma realidade já bastante presente não apenas em cidades grandes, em capitais, mas cidades de porte médio, cidades pequenas e em diversas regiões do Brasil. Elas têm acesso a direitos, têm acesso a políticas públicas. Então, elas podem, por exemplo, quando chegam no Brasil, elas têm acesso a documentação, elas podem trabalhar. E hoje há um esforço de diversos atores da sociedade para integrar essas pessoas. Previsão do tempo com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Já chegando aí o final de semana, como é que vai ser a sexta-feira? Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. A sexta-feira vai ser com o tempo quente e seco em grande parte do país, como a gente acompanha aqui do mapa, sem previsão de chuva. Em São Paulo, as temperaturas ainda começam baixas. Olha, na casa dos 13, dos 15 graus, no decorrer do dia, o sol aparece e esquenta. A máxima pode chegar na casa dos 26 graus amanhã, 27 no sábado e 28 graus no domingo. No retânsito do sudeste, a mesma coisa. Tempo quente, com os termômetros marcando 27 graus no Rio de Janeiro, 26 graus em Belo Horizonte e também em Vitória, no Espírito Santo. E olha só, Brasília registrou hoje 100 dias, sem nada de chuva por lá. Então o tempo está seco, está quente, está abafado e a umidade relativa do ar abaixo dos 30%. Por isso a importância de beber bastante água. E essa condição deve durar até setembro, segundo os meteorologistas. Olhando aqui no mapa, a gente percebe, olha, o tempo seco e quente. Voltando à Brasília, a temperatura máxima amanhã pode chegar na casa dos 26 graus e sem nada de chuva. Só deve chover mesmo no litoral nordestino, como a gente acompanha aqui no mapa, por causa da brisa marítima. Na região norte não muda muita coisa. A previsão de chuva continua com destaque para Roraima, por causa da zona de convergência intertropical. Quanto às temperaturas, máxima chegando aos 36 graus em Manaus, 38 graus em Cuiabá e no sul do Brasil, os termômetros também registram 28 graus. Amanda, você que prefere as temperaturas mais baixas, eu acho que eu não trouxe boas notícias. Não, esse mapa está todo laranja, vermelho, nada assim de friozinho. Mas eu ainda tenho esperança até o finalzinho do inverno. Obrigada, viu, Igor? Obrigado, boa noite. Boa noite. A Justiça de São Paulo aceitou o pedido da polícia para indiciar os amigos Gustavo Moreira Cardoso e Felipe Gambetta Malheiro por homicídio duplamente qualificado. No dia 13 de julho, o carro em que eles estavam entrou na contramão e bateu de frente contra o veículo do motorista de aplicativo Edinaldo de Souza Mendes, de 41 anos, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele morreu horas depois de ser levado ao hospital. Uma garrafa de um uísque foi encontrada num automóvel. Os dois já estão presos. O deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, desistiu da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ao anunciar a desistência, ele afirmou que foi sabotado pela legenda que deve apoiar o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB. Kataguiri disse que também vai apoiar Nunes e que o prefeito se comprometeu em adotar em seu plano de governo duas propostas do parlamentar, caso seja reeleito. Em Recife, pesquisadores de todo o país se reuniram para discutir o avanço da febre Oropuche no Brasil. Somente neste ano, já foram confirmados mais de 7 mil casos da doença. No encontro, foram apresentados diagnósticos, monitoramento de casos e desafios impostos pela febre Oropuche. O secretário-executivo de Vigilância em Saúde ressaltou os desafios que a comunidade científica enfrenta com a doença. A gente não tem tantos estudos de eficácia, de repelente contra ele. Então, isso torna um pouco mais difícil, além de ser um mosquito que está espalhado, um vetor, um inseto que está espalhado no país todo. O Ministério da Saúde já registrou mais de 7 mil casos da febre Oropuche somente neste ano. A maior parte no Amazonas e em Rondônia. Na Bahia, duas mulheres com menos de 30 anos e sem comorbidades morreram vítimas da doença. Em Pernambuco, a atenção é com as gestantes, após confirmação de transmissão vertical da doença da mãe para o feto. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para as pastas intensificarem a vigilância dos casos de gestantes com suspeita de arboviroses. As medidas de proteção recomendadas são evitar áreas onde há muito insetos, usando telhas de malha fina em portas e janelas, usar roupas com mangas e aplicar repelente nas áreas expostas e manter a casa limpa, recolhendo folhas e frutos que caem no solo. A gente continua a recomendar a utilização de repelente, porque apesar de não terem tantos estudos de eficácia, a gente entende que é importante, até para outras infecções, outras arboviroses, e o uso de telas nas janelas e portas para diminuir a entrada desses vetores na residência. Cuidado é pouco, né? E agora vamos direto para o Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, acompanhar ao vivo o sorteio da Mega Sena, o prêmio de quase 3 milhões de reais. Já já tem Olimpíada no Rede TV News. Não sai daí. Três meses depois das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, parte do comércio que fica na rodoviária da capital voltou a funcionar. Nas primeiras horas do dia, aquele cafezinho já tradicional da rodoviária era servido. O vai e vende muita gente ganhou uma parada obrigatória. Quem dependia da liberação do Dyer para reabrir, comemora a retomada. Ficamos praticamente três meses fora, né? Então assim foi muito, mexeu muito com o nosso psicológico. Mas graças a Deus estamos retornando e encarar a situação que vai estar tudo bem agora. Dos mais de 60 permissionários aqui da rodoviária, apenas 12 conseguiram reabrir na manhã de hoje. De acordo com a associação, que representa os empresários, o prejuízo chega a 8 milhões de reais. E alguns dos empreendimentos não devem reabrir. Aqui, nessa área aqui onde nós estamos, o prejuízo foi menor. Essas que estão conseguindo abrir. As outras vão demorar mais um mês para abrir, mais ou menos. No mínimo 20 dias. A rodoviária gera pelo menos 600 empregos diretos e deve trazer ainda mais público para o local. A partir de agora as pessoas também vão ter essa condição de mais conforto. Vamos ter banco para as pessoas ficarem aguardando o seu transporte. Vamos ter, como temos a partir de hoje, lojas para tomar um café, uma água, um alimento. E com certeza isso traz, com isso, geração de emprego. Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira. Uma boa noite. Amanhã tem mais, a partir das sete da noite. Até lá. Tchau. Tchau.